Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar, dando continuidade à série sobre o martírio cristão, falar da época de Orígenes, um pouco antes do Edito de Décio. O Edito de Décio, lá de 250, marca uma perseguição mais sistemática contra os cristãos. Então, eu vou falar um pouco antes disso, e aí pelo período do Orígenes. O Orígenes, em exortação ao martírio, ele escreve uma carta, exortando os cristãos, crentes, diante da perseguição. Não é um relato de prisão dele, em julgamento, execução de um mártir, mas uma investigação teológica e exegética das razões que envolvem o martírio cristão. Ele escreve assim, apresenta o texto neste livro, porque vem da pena de um dos intelectos mais brilhantes que a igreja já produziu. Depois de uma carreira longa e prolífica, como o mais destacado intelectual da igreja, Orígenes foi colocado na prisão. Isso já quando ele já tinha mais de 60 anos, onde se fez um imenso esforço para vencê-lo pela tortura. Embora Orígenes tenha resistido à tortura e acabou por ser libertado, isso deixou sequelas para ele e ele veio morrer logo depois, possivelmente em consequência disso. É, e ele escreve assim, Orígenes, quero afirmar ainda que os que fazem o juramento no tribunal negando ser cristãos, ou fazem antes mesmo de serem levados ao julgamento, estão se curvando perante os ídolos, embora não os estejam adorando na acepção da palavra. Então, ele é bem radical aí com relação aos que pagam a fé cristã. O historiador Eusébio de Cesareia, ele, na história que eu acho que é no livro 6, capítulo 39.5, ele narra o que aconteceu com Orígenes já no final da vida. Então, ele fala que já no final da vida, encarcerado durante a perseguição promovida por Décio, quer dizer, Orígenes já é preso já na perseguição de Décio. Ele já era idoso, ciente que o prisioneiro era um cristão famoso, os cartineiros se empenharam sobre uma maneira da tentativa de fazê-lo renegar a fé. Eusébio afirma que, por intermédio desses torturadores, Orígenes lutou contra todos os aparelhos disponíveis e contra todo o seu poder, atacando-os muito mais do que qualquer outra pessoa perseguida naquela época. Então, Orígenes foi acorrentado na masmorna, onde suportou torturas. Foi queimado com ferro em brasa e preso no tronco durante vários dias. Portanto, suportou isso com perseverança e manteve a sua fé. O operador morreu e a perseguição terminou. Ao que parece, Orígenes foi libertado nesse tempo, mas sobreviveu por mais um ou dois anos, até que as dores constantes levaram ele à morte. Paul Allard menciona que o único escritor antigo que tem algo a dizer sobre o número de mártires é Orígenes. Tomadas literalmente as palavras usadas por Orígenes, ensinou que o número desses mártires não era muito grande. ele diz assim, aqueles que foram condenados à morte pela fé cristã eram poucos e poderiam ser facilmente contados, pois Deus não desejava que a nação cristã fosse destruída. Isso ele escreve no Contra Celso 3, capítulo 8. Bom, aí o Paul Allard diz o seguinte, nós não podemos inferir muita coisa nessas palavras de origens. Elas são encontradas no Contra Celso, que foi escrito por volta em 249. Então, é um pouco antes do edito do Décio. E esse período anterior ao Décio, ele é considerado um reinado razoavelmente tolerante do imperador Felipe. Então, a primeira grande perseguição viria a ser com Décio. Então, portanto, Orígenes, ele está se referindo às perseguições anteriores, nas quais os cristãos ainda não foram perseguidos sistematicamente, publicamente, mas foram apenas julgados individualmente, perante um tribunal competente, por uma pessoa privada, pronta para arcar com os custos do caso. Então, o Paul Allard relativiza um pouco essa contagem do Orígenes, porque em outras passagens do Contra Celso, ele já diz que os cristãos são muito poucos. Se ele diz no Contra Celso, 869. Então, se ele diz que os cristãos eram muito poucos, o número de Martes, proporcionalmente, talvez ele tenha se referido ao número absoluto, se for comparar com a população total do Império Romano, que seriam poucos. E em várias outras passagens, ele, por outro lado, já enfatiza o grande número de cristãos. No Contra Celso, 1,57, 3,9, 8,68. Então, o Orígenes não parece ser muito rigoroso nessa avaliação de quantos cristãos, afinal, de quantos eram. Porque a hora ele diz que tem muito, a hora diz que tem pouco. Então, não dá para tirar muitas conclusões disso. Na passagem referente aos mártires, Orígenes pode muito bem querer dizer que eles eram poucos em relação ao total de cristãos. E este foi o caso evidente, pois, se fosse de outra forma, o povo cristão estaria em perigo de ser exterminado, o que, conforme observa Orígenes, era uma contingência que Deus deveria, desejava evitar. Aí, o Paul Allard diz o seguinte, inferido a essas palavras de Orígenes, como faz o Harnack, de que houve poucos mártires na primeira parte da história, parece-me bastante errado. Isso o Paul Allard falando. Harnack, ele diz o seguinte, também, agora sobre Tertuliano. Olhando com a ajuda das obras de Tertuliano para Cartago e o norte da África, vemos que, antes de 180, não havia nenhum mártir nessas partes e que, posteriormente, até a data da morte de Tertuliano, que é ir por volta de 220, o número de mártires, mesmo se incluirmos a Numídia e a Mauritânia, mal pode ter excedido duas dúzias. Isso, a avaliação do Harnack. Tertuliano, de fato, afirma que, antes de 180, a espada não havia sido desambanhada contra os cristãos da África, de Cartago. O Paul Allard chama a atenção, novamente, do Harnack, dizendo o seguinte, o Harnack esquece que Tertuliano, na exortação aos mártires, no Ad Naciones e no Apologia, todos de 197, já depois desse ano de 180, ele fala de numerosos cristãos que aguardam prisão na hora da morte, de outros, tantos, que foram apedrejados ou queimados perante a multidão, de muitos que pereceram pela espada, pelo fogo, pelas feras, pela flagelação, e que ele exemplifica o caso de uma mulher cristã contra a qual uma certa sentença vergonhosa foi pronunciada. Ele também esquece, o Harnack, que é a paixão de perpétua, depois de ter nomeado vários cristãos que foram queimados vivos. Tem um vídeo aqui que fala da paixão de perpétua e de felicidade. E assim, Tertuliano também se refere a muitos outros mártires. Então, isso mostra que a África, no final do segundo século, já havia produzido consideravelmente mais do que duas dúzias de mártires a que se refere Tertuliano. Então, novamente, Boalarte faz aqui que tanto na avaliação de origens quanto de Tertuliano, ambas anteriores, essa perseguição sistemática de Dél, ainda assim, elas parecem pouco precisas. Esse período aí, de 180 a 190, houve uma perseguição relatada aí nesses textos, mas que terminou no reino de Caracala, que vai de 211 a 217. Pelo edito de Caracala de 212, todos os habitantes livres do Império Romano, onde quer que vivessem, passavam a ser cidadãos romanos. Essa foi uma decisão revolucionária que eliminou da noite para o dia a diferença legal entre governantes e governados. Essa decisão pode ter modificado indiretamente a situação legal dos cristãos. Então, até então, eram perseguidos. Com essa decisão do Caracala, é possível que ali cessasse qualquer tipo de discriminação com os não cristãos. Antes, apenas os que eram cidadãos romanos, como Paulo, poderiam recorrer ao imperador de qualquer decisão tomada por um governado. Agora, com o edito de Caracala, esse privilégio se estendia aos demais cidadãos. Então, segundo o relato do Daniel Ropes, na Igreja dos Mártires e dos Apóstolos, a partir desta data, de 212, do edito de Caracala, até o Reinal de Décio, 250, os cristãos desfrutaram de relativa paz, com exceção do curto período de Maximino, o Trácio, de 235 a 238, que ocupou o trono, e que emitia um decreto que atingiu especialmente os líderes da igreja, com o intuito de desorganizar a igreja cristã. Porém, no ambiente de anarquia que reinava, muitos governadores acabaram ignorando tal medida. Desta época, que Ponciano, bispo de Roma e Hipólito foram presos, deportados para Sardenha. E é nesta época também que Orignes escreve o Contra Celso, onde ele diz que os magistrados haviam cessado de perseguir os cristãos. Então, estamos aí num período que vai aí de Caracal até Décio, que é uma certa trégua, é aí que Orignes, que o Tertuliano estão escrevendo, talvez isso justifique as poucos mártires que eles citam. Daniel Ropes ainda faz o seguinte comentário, na página 357, no mundo que os odiava, os cristãos viviam em paz nesse período. Quer dizer, isso não elimina o fato de que continuava sendo mal visto os cristãos. Muito obrigada, Tom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.